Durante essa tarde a máquina liberou mais espaço aí subindo ao lado da Arena Progresso. As imagens aí, minha amiga Patrícia, muito obrigado pelas imagens cedidas. Olha o que escapou aqui, ó. Camaleão. Alguns animais da vegetação aí estão aparecendo como iguanas e camaleão. É isso aí galera, a limpeza do rio Batoque em Hidrolândia no Ceará. A limpeza do rio se tornou uma atração a mais na cidade de Hidrolândia no Ceará. Vamos lá galera, ver mais essas imagens durante essa tarde de 24 de novembro de 2023. Obrigado minha amiga Patrícia pelas imagens cedidas. Obrigado minha amiga Patrícia. Parabéns aí para o maquinista que fez essa ação aí de resgatar essa inguana ou camaleão e deixar na margem. Veja as mãos aí do rapaz aí, mais na frente. Veja aí galera, eu vou rolar, sai correndo. E aí 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 com uma atração maior na cidade de Hidrolândia, vamos lá galera continuar vendo as imagens o lugar da minha amiga Patrícia aí pelas imagens cedidas, aí no bairro Progresso já peço para você se inscrever, deixar seu like e se gostar compartilhe essas imagens aí da limpeza do rio Batoque em Hidrolândia no Ceará e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL